A seguir, programa Clique Noite, oferecimento, COPE, Strongs Agues, Porto Seguro. A seguir, programa Clique Noite, oferecimento, COPE, Strongs Agues, Porto Seguro Hoje o Clique Noite, com muita alegria, na abertura oficial da Festa Junina, aqui da Aramaçã, no palco principal Aviões do Forró. Aqui no segundo palco, sempre as melhores lojas de São Paulo, em todo o final de semana, até dia 5 de julho, né, Valtinho? O Valtinho Dias, que é o diretor social aqui da Aramaçã, que chegou para mexer. O Valtinho é uma das grandes figuras hoje de produção de São Paulo. Então, venho para mexer, venho para mexer. Boa noite, boa noite. Vou te encontrar, meu Deus. Muito obrigado, é um prazer ter vocês aqui. E realmente, a gente quer mexer tudo. A ideia, a gente está posicionando a Festa Junina do Aramaçã a nível dos grandes clubes de São Paulo, essa é a verdade. É um investimento de muito trabalho, investimento de muito capital envolvido. São dois grandes shows de abertura com aviões, que hoje é uma das maiores bandas do país, seguramente falando. E os shows de encerramento com o Edson e Hudson, como você disse, no intervalo, a gente tem os shows aqui no palco da Festa Junina. A gente vai estar trazendo artistas renomados também, como o Rogério, que tocou ontem. A gente vai ter o Alexandre e o Marcelo, grandes duplas aí do cenário de São Paulo, até do Brasil, por que não? O Edson e Hudson, hoje a gravação, dia 31 que nós estamos gravando aqui na Aramaçã, a Festa Junina vai ter dia 5 de julho. Então é o mês de junho inteirinho. E o show do Edson e Hudson, quando será? O show do Edson e Hudson é no dia 4 de julho, lá dentro do salão social, dentro do palco principal. Vai ser uma festa maravilhosa. Com certeza, o salão completamente lotado, aí chega de 6, 7 mil pessoas, principalmente as meninas enlouquecidas com o Edson e Hudson. Ah, não tem jeito, os caras são feras. Para onde eles vão lota, eu acho que a expectativa é muito grande, realmente. E assim... São os melhores lupas sertaneiras do Brasil, né? Não, tem muita história, só sucesso. Vai encerrar com chave de ouro a nossa festa. Agora, sabe o que impressiona aqui na Festa Junina? Quem já esteve aqui nos outros anos, da estrutura que vocês montaram para essa? Que é a primeira Festa Junina da gestão do Eduardo Schellmann. Exatamente, a primeira Festa Junina dessa gestão. A gente está tentando mudar tudo, realmente. Não é possível mudar tudo de uma vez. Então a gente está indo com o passo de cada vez, mas hoje eu estou muito feliz porque foi um grande primeiro passo. Acho que você considerar toda a estrutura, todos os detalhes, é devagarzinho, a gente tem que ir mudando. Tenho certeza que foi um grande começo. Eu tenho de tudo para transformar o Aramaçã em um dos principais palcos de evento de São Paulo. Para a gente competir com os clubes que são referentes hoje, como o Juventus, como a Portuguesa, o Corinthians, que fazem grandes shows, grandes festas juninas. O Aramaçã tem um potencial enorme para isso. Eu não tenho dúvida que a gente está no caminho certo. Estou muito feliz. Infelizmente, hoje, festa junina, somente aquelas de rua, de praças, né? Onde envolve as igrejas, infelizmente, tem o problema da falta de segurança. E infelizmente, aqui na Aramaçã, você pode trazer a família, inclusive também para não associado. Não associado também é convidado, vem comprar ingresso, valor baixinho e participa. Vocês podem perceber pelas imagens, o pessoal passando por trás da gente, que é uma festa completamente família. Olha, é a criançada correndo, a namoradinha com o namoradinho, o adulto, a melhor idade, a vovó, o vovó. Está muito legal, muito legal. O ambiente é super familiar. É o que você disse. O associado, ele não paga o acesso. O não sócio é um ingresso super baratinho, 10 reais. Criança não paga até uma certa idade. Quer dizer, é um ambiente extremamente familiar, é só, é uma galera bem bacana, o ambiente é muito gostoso. Comida de ótima qualidade, bebida 100% e os grandes shows. Tenho certeza que a gente veio para ficar, para mudar realmente a estrutura de Fácil Júnior no ABC. E é um evento que também tem a questão beneficente. Sim, sim. Boa parte do que é arrecadado pelas barracas, pelo faturamento, ele é revertido para alguma instituição de caridade. Essa é uma condição para o pessoal ter o direito de explorar a barraca dentro da nossa festa. Sempre tem esse caráter social, é muito importante. São 27 barracas, muita comida típica e não típica, brincadeira, jogos. Para vocês se divertirem, eu tenho esse 5 de julho, mas antes, dia 4 de julho, tem o quê? Edson e Hudson, todo mundo convidado, vem. Vem participar, a gente vai estar aqui, vai ser uma grande noite. Com muito do aduplo, Edson e Hudson, uma das principais de todo o Brasil. Obrigado pelo carente, continua na festa. E lembrando, o quarto de julho, Edson e Hudson, terminando a festa junina aqui na Ramazan. E aí E aí E aí E aí A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido a sua decoração. Aquariodeparede.com.br Esse ano a COPE divide 15 milhões de reais com os seus cooperados. É o retorno das sobras, uma vantagem que só quem é cooperado tem direito. Você recebe a sua parte do retorno direto no caixa, no final da sua compra. Mas você ainda não é cooperado e também quer mais para os seus dias? Vem pra cá, vem ser COPE. Acesse o portal ou visite uma de nossas unidades e descubra todas as vantagens que só a COPE tem. Essa é a COPE, a cooperativa da sua vida. Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego. Sou vencedora. Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa. A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá. Sou vencedora. Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país e hoje tenho uma empresa de sucesso. Sou vencedora. Cursos com certificação FGV. Strong Exagues, formando vencedores. Inscrições abertas para 2015. Vestibularesagues.com.br Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Sinonim Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Isso aí, filho! Às vezes você merece mais reconhecimento. No Porto Seguro Alto Jovem, você também é reconhecido. Você mostra como e quando dirige e seu seguro fica mais barato. Já começa com 30% de desconto e você paga em até 10 vezes sem juros. Fale com seu corredor. Kennedy. A primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Tchau. 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 Aquele que noite hoje acompanha o evento do Ciesp, comemoração do Dia da Indústria e do Emprego aqui no Senai Maramato, em São Bernardo. Nós estamos com o palestrante dessa noite, José Luiz Tejom. Tejom, prazer tê-lo no nosso programa. Parabéns pela palestra. Grande virada, regras de ouro da superação. Somos resultados, Tejom, do que nós fazemos, do que nós pensamos? Boa noite, Tejom. Boa noite, é um prazer meu de estar com vocês aqui. A vida é um aprendizado constante e permanente. Portanto, não importa onde você esteja, como esteja, o fundamento é que lição você tire e o que você aprende. Então, em momentos de dificuldade, tem lições gigantescas. Em momentos prazerosos, gostosos, tem lições ótimas, se você prestar atenção neles também e curti-los como deve curtir. Portanto, a vida é uma constante aprendizagem e talvez seja o maior fundamento de estarmos vivos com a nossa mente, com o nosso cérebro, o que nós podemos aprender a cada instante, a cada segundo e prestar atenção. Temos que aprender muito a prestar atenção, porque prestando atenção a gente vê o invisível. E os segredos estão no invisível. Durante toda a palestra você faz inserções de exemplos da própria vida. Isso que é muito interessante. Você conta tudo o que passou. Exatamente, eu tive uma vida bastante cheia de coisas diferentes. Uma mãe solteira que não pôde me criar, foi adotado, aí uma queimadura no rosto. Passei muito tempo em hospitais públicos daquela época, de antigamente. E isso fez com que, neste exercício, através dos meus pais adotivos, principalmente, a Rosa e o Antônio, a comunidade em que eu também cresci, me desenvolvi, que foi em Santos, fez com que eu aprendesse, aprendesse muito. Então, este exercício de vida me permitiu, na infância e em parte da juventude, aprender valores. Valores da coragem, valores do olhar para as pessoas, procurando aprender com as melhores pessoas. E o valor do foco, da atenção naquilo que você pode fazer com aquilo que você tem na mão. Não é o que você pode fazer com aquilo que você não tem na mão. Aprender a fazer com aquilo que você tem na mão, seja o que for. Essas três coisas que me foram ensinadas na infância, foram sagradas e permitiram depois que, automaticamente, inconscientemente, onde quer que eu fosse, eu fosse agindo, trabalhando desse jeito. E aí, acabei tendo uma carreira que eu jamais pensaria ter. Tudo que eu faço hoje, eu jamais pensei que poderia fazer. Porque, automaticamente, eu tive uma sorte muito grande dos ensinamentos de dois pais adotivos, que eram muito simples, muito humildes, até semi-analfabetos, mal sabiam escrever. Mas eles tinham muita qualidade de compreensão da vida real e me ensinaram o enfrentamento da vida real. Então, eu sou muito grato. Muito grato por tudo que recebi e muito grato por tudo que eu recebo. Porque as pessoas dizem assim, ah, mas tem muita gente ruim. Não, não tem. A maior parte das pessoas é muito boa. Existe um percentual pequeno e malévro. Eles são pequenos, são poucos. É que fazem uma fumaça tão grande que a gente acha que eles são muitos. Mas não são. A maioria dos seres humanos é muito legal. O Tejum, durante toda a palestra, ele cita a palavra foco, muitas vezes, e mostra exemplos do Bernardinho, do Neymar, da Hortência, do próprio Pelé. É um recado que a gente pode deixar, além de claro, as regras passadas aqui da superação. Foco na vida. Foco naquilo que você pode entender que é aquilo que contribui para o melhor que você pode ter. Uma pessoa de sucesso é aquela que encontra a sua vocação, o seu dom, o melhor dela. E um ambiente onde este melhor dela faz a diferença. Portanto, é foco. Tem muita coisa que nos distrai. Muita gente não é bem sucedida em empregos porque fica distraído. Se mete em fofoca, se mete em conversa que não interessa, fica prestando atenção nas coisas que não são as coisas relevantes. Então, foco é o quanto que eu admiro e me apaixono pela essência. É como no perfume. Eu admiro a melhor essência daquilo lá e não é a água que vai ali ou o frasco, mas é a essência. O foco que a gente se refere é a concentração no melhor destilado da sua própria alma. E tem muita coisa que nos distrai. Portanto, cuidado com as distrações e preste atenção naquilo que vai fazer você progredir, melhorar. Preste atenção nas melhores pessoas, aprende com elas. Não tenha inveja, não tenha ciúme, seja humilde para aprender com quem sabe mais que você. Esse é o foco construtivo, positivo. Isso é uma correlação também com a palavra amor. Amar o que faz. É isso que está relacionado com o foco? O amar o que faz permite que você compreenda e veja coisas invisíveis. Porque o universo é cercado de coisas invisíveis. O que a gente vê é um percentual mínimo. E quando a gente ama, a gente vê o que o outro que não ama, não vê. Você ama tocar violão. Você vê na música o que o outro que toca mais ou menos, não consegue ver. Você ama ser um cozinheiro. Você vê nos ingredientes, na mistura, o que o outro que não ama, não vê. Você ama uma mulher. Você vê nessa mulher o que os outros não veem. A mulher ama você. Ela vê em você, coisa que o pai dela às vezes nem gosta, não está nem... Mas ama. Portanto, o amor significa a revelação do invisível. E o invisível é a grande maioria das forças que nos cercam. Então você vai encontrar neste invisível o poder criativo, o poder da sublimação, como dizia o Freud. Capacidade de se elevar acima dos instintos. Nós temos algumas mulheres aqui, elas estão assistindo o programa. Durante a sua palestra, você disse que as mulheres são mais focadas, as mulheres têm um resultado melhor. É isso mesmo? As mulheres, por terem tido uma história ao longo do tempo muito sofrida, de muita subordinação, muita humilhação. Uma vez lá na África do Sul, eu perguntei para um sul-africano como era na época dos escravos. Ele me falou, olha, pior do que o escravo era o escravo do escravo. Mas quem era o escravo do escravo? Ele falou, a mulher era o escravo. Então as mulheres vêm de uma história muito sofrida. E com o mundo abriu, elas agora vêm com um potencial de realização, de superação e de resiliência perante a vida muito forte. Tanto é que elas estão galgando as posições nas companhias, as posições em cargos públicos, as posições nas áreas comerciais. E por quê? Porque elas têm dentro delas uma flexibilidade grande, uma capacidade de empatia bastante acentuada, ousadia, predisposição ao risco. E são poderosas no foco. Vocês que estão nos assistindo, uma mulher quando bota uma coisa na sua cabeça, quando ela foca em alguma coisa, ninguém tira isso da cabeça dela. É um poder genial. O único alerta é cuidado para não focar errado. Mas uma mulher focada é um raio laser que ultrapassa uma parede de aço. Vejam só para a gente encerrar. No final da palestra, você deixou um recado para os convidados daqui. Acho que a gente pode também transmitir para o nosso público sobre a situação do Brasil e qual o direcionamento que cada brasileiro deve ter em cima de todo o assunto que foi descorrido no evento. O direcionamento é aproveitar esse momento de transformação que o país está passando. E vejo isso com naturalidade. Não vejo nenhum absurdo. A história humana é uma história feita de ciclos, de altos e baixos, de crises, de progressos. Faz parte. O Brasil teve aí seus momentos positivos nos últimos anos. Agora vivemos um momento de inflexão, momento de transformação e de mudança. Portanto, agora é aproveitar os ensinamentos que esse momento nos dá. Ensinamentos ricos. Não dá para ficar prometendo coisas que você não pode entregar. Não dá para ficar manipulando pessoas para ter voto porque depois você não consegue entregar. Essas coisas todas frustram, criam angústias e gera este ambiente que é um ambiente ruim, nefasto. Porém, dentro desse ambiente nefasto, já nasce ali a semente do novo país. Os movimentos, as novas ideias, novas pessoas, pessoas em organizações como esta aqui que hoje nos acolhe. São pessoas querendo progredir e realizar. Portanto, já está embutido dentro da crise a solução dela. E o que nós temos que fazer? É trabalhar muito, criar muito e agirmos em equipe. Nós precisamos aumentar o nível de cooperação no país. Nós só sairemos para sermos um grande país com um espírito cooperativista muito maior. Um grande empreendedor, ele precisa da cooperação, precisa do associativismo. Então, nas instituições da sociedade civil organizada, eu vejo o grande futuro do Brasil. Obrigado, Tejão. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo evento. Eu agradeço. Obrigado pelo evento. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. AquariodeParede.com.br Esse ano, a COPE divide 15 milhões de reais com os seus cooperados. É o retorno das sobras. Uma vantagem que só quem é cooperado tem direito. Você recebe a sua parte do retorno direto no caixa no final da sua compra. Mas você ainda não é cooperado e também quer mais para os seus dias? Vem pra cá. Vem ser COPE. Acesse o portal ou visite uma de nossas unidades. E descubra todas as vantagens que só a COPE tem. Essa é a COPE. A cooperativa da sua vida. Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego. Sou vencedora. Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa. A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá. Sou vencedora. Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país e hoje tenho uma empresa de sucesso. Sou vencedora. Cursos com certificação FGV. Strong Exagis. Formando vencedores. Inscrições abertas para 2015. Vestibular Exagis.com.br Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Synonym idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. As vezes você merece mais reconhecimento. No Porto Seguro Alto Jovem, você também é reconhecido. Você mostra como e quando dirige e seu seguro fica mais barato. Já começa com 30% de desconto e você paga em até 10 vezes sem juros. Fale com seu corretor. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Programa Click Noite na Feira Internacional do Póvel de Milão. Aqui em todos os programas, você acompanha os destaques e as opiniões na ótica dos especificadores e lojistas do Clube Casa Design. Realização Programa Click Noite e Clube Casa Design. Apoio das lojas participantes. Não perca! Você sabe o Click Noite, está com o Clube Casa Design, junto com a Cisestom. Hoje, aqui na suíte presidencial do Tarmani, em Milão, acompanhando o coquetel de boas-vindas. Mais de 80 integrantes do Clube Casa Design aqui em Milão. Vindos diretamente do ABC. E esta mocinha, que é uma das principais lojas de revestimentos da região. A máxima. E como não? Claro que é. Pelo menos nós fizemos lá alguns eventos. E você tem muita novidade. O pessoal elogia muito o seu trabalho, o seu atendimento, a pós-venda. E não é uma das melhores? Ai, que bom, né? A gente faz o possível para ser uma das melhores, né? E não é o Edmig que está dizendo. Nas gravações nós fizemos lá, todo mundo falou isso. Não, graças a Deus a loja atende bem. E esse ano a gente teve a oportunidade de vir aqui junto com os profissionais. E é uma honra, né? A gente está aqui na suíte presidencial Armani. Isso é muito bacana, né? É chique demais. É chique demais. É cheio de gente com inveja agora da gente. Será? Eu não tenho dúvida disso. Não, mas é uma oportunidade legal. Claro, claro, é muito legal a gente trazer os profissionais para cá, né? E mostrar um pouco mais a cara do clube aí para o pessoal, né? Sem dúvida. Muito bacana. O clube está bem, né? Olha, a expectativa nossa é grande, né? A gente está com bastante profissionais, além até do que a gente esperava. São mais de 50 profissionais, né? É, está sendo uma surpresa grande aí para a gente, né? Bacana. E a máxima está indo bem, né, Aninha? A gente falou das novidades, a gente brincou, claro, na introdução. Mas é isso mesmo, que a gente notou nas gravações lá. Inclusive, não só nas gravações, mas nos bastidores, que é o principal. Para a gravação, todo mundo fala bem. Mas no bastidor que a gente consegue, né, extrair a informação. O pessoal elogia muito o trabalho de vocês. É, na verdade, o trabalho que a gente faz é por amor, né? Eu já estou, como já falei em outras gravações aí, que já faz 20 anos que a gente está na área. E eu adoro trabalhar com profissional, com arquitetos, com designer. Então, assim, a ideia é a gente melhorar mais o serviço, o atendimento. E só trabalha ali quem gosta mesmo dessa área de revestimentos, de estar atendendo com profissionalismo, né? E a gente acaba criando uma amizade, né? Então, assim, todos os arquitetos hoje são meus amigos lá que compram com a gente. Então, isso é muito gratificante, muito bacana. Eu não vou me lembrar qual era a parceira, mas isso aconteceu, isso foi fato. Que foi o lançamento para todo o estado de São Paulo, foi na sua loja. Sim, foi o primeiro lançamento. Qual é o nome da empresa parceira? Portinari. A Portinari. É, a Portinari. Isso mostra, está vendo, não é o Edmir, não é o especificador, nada mais que a Portinari. Não, para a gente é uma honra, né? A Portinari é uma empresa, hoje em dia, é uma das maiores em revestimento cerâmico. E nós fomos presenteados e serem os primeiros a fazer o lançamento da feira do ano passado, né? De 2014. Mas hoje a gente trabalha com muitas marcas, né? A gente tem muitos importados, a gente tem um mix, assim, bem legal para uma boutique. Então, isso é legal que a gente consegue atender muita coisa. Os arquitetos conseguem encontrar bastante coisa na nossa loja. É a primeira vez em Milão? Primeira vez. Primeira vez. Você vê? Eu acho que eu estou trabalhando muito porque eu não estava conseguindo ver. Mas, dessa vez, eu falei assim, não, vamos... Eu vou ter que ir, não tem jeito, né? Acho que a gente tem que expandir, conhecer, né? E dá para extrair alguma coisa, sem te cortar? Sendo da área de revestimento, nós temos Zero Lute, nós temos vários pavilhões de design, contemporâneo clássico. Mas dá para a gente extrair alguma coisa disso para a área de revestimento? Alguma tendência? Para a gente poder entender um segmento que, por exemplo, não tem praticamente, né? Ele é diretamente ligado, mas tem tendência aí, tem cores. Exatamente, é isso que eu ia falar. Por exemplo, esse ano a gente percebeu, assim, que as cores que estão... Que vai ser a nova tendência, a laranja e verde, isso acaba indo para o revestimento cerâmico. Não tem jeito. O design aqui em Milão segue... Todas as outras áreas seguem as tendências que saem daqui, né? Mesmo para nós, de revestimento sendo interessante, é interessante a feira de Bolonha, que é de revestimento cerâmico, que é a nível mundial. Mas aqui a tendência de cores, texturas... De sinalização. De texturas, exatamente, né? A de Bolonha antes ou depois agora de Milão? Agora em setembro. Ou seja, o que a gente está vendo um pouquinho de tendência aqui, lá em Bolonha com certeza vai ter bem implementado. Com certeza, acaba sendo um complemento. Parabéns. Vamos aproveitar um pouco, né? Vamos, vamos lá. Mais um pouco. Obrigado, Aninha. Ana da Máxima Revescimentos, a gente continua hoje aqui em Milão. Festa de Boazinas do Clube Casa de Zé. A Máxima Revescimentos, a gente continua hoje em dia. Máxima Revescimentos, a gente continua hoje em dia. Programa Clique Noite. Programa Clique Noite. Oferecimento. Coop. Strongs Agues. Porto Seguro. A Máxima Revescimentos, a gente continua hoje em dia. Obrigado.